Gente, você tá gravando aí? Já tá gravando? Tô gravando. Aqui é o que eu trouxe pra dona Maria, a gente passou, fez aquele vídeo dos jacaré. Né, dona Maria? Obrigada. Eu falei com todo mundo lá em Corumbá, lá e tudo. Foi difícil, achei isso demais, mas nós conseguimos achar. É difícil, viu? Trouxe aqui, ó, se a hora que ela quiser dar para os jacaré, gente, vou falar pra vocês, ó. Vocês compram isso aqui, ó. Toma isso aqui, gente. Vou dar para os jacaré. Ah, foi barato, não foi caro, não. Mas, poxa, foi que lá em Miranda tá R$8,00, R$36,90, R$8,00. É mesmo? É, é verdade. Isso aqui eu paguei barato. Isso aqui não importa não. Isso aqui é pra nós ajudar, entendeu? Eu falei que eu ia vir trazer e a gente trouxe pra dona Maria, né, dona Maria? É verdade. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Gente, se vocês estiverem vindo aqui pro Pantanal, aqui em Corumbá, aqui, vocês vão passar aqui no dona Maria. Vai dar certo, viu? Aí, ó, bom demais. Se vocês estiverem vindo aqui, você vai parar aqui, você acorda com ele. É, hoje não, sim. Viu? Pode sair aí, eu vou sair agora. Vamos lá. Dona Maria. Oi! Manda pra você, né? O que foi? Vamos lá, gente, vamos lá. Eu só me to fazendo aqui. Vamos ver o seu pessoal aqui. Vamos lá. Tá voltando? Hã? Opa! Como é que o senhor tá? Bom mesmo? Tá aí, ó. Tá bom, mano. Tá bom, mano. Tá bom, onde vai? Tá bom. Tá bom, mano. Aí, pessoal. Aqui é a dona Maria, a senhora é o... Ayrton. Ayrton. Eles tomam conta aqui dos jacarés aqui, ó. A gente conseguiu trazer aqui pra eles aqui. É pouca coisa, mas... Mas aqui, você estiver vendo esse vídeo aí, você estiver vindo aqui pra Corumbá, aqui pro Pantanal, aqui por perto, traz sua doação aqui, os jacarés vão agradecer, eles ficam satisfeitos. É pouco, mas é de coração. É de coração, é verdade. É até eu tô pedindo aquela batalha aqui no... E todo dia trato dos jacarés, é isso tudo e mais um pouco. 60 quilos por dia, pessoal. É difícil pra eles conseguirem manter, que ajudar. É, lá é mais barato. Beleza, é isso aí. Você foi lá em Corumbá? Em Corumbá. E foi difícil achar lá, viu? Seu quilo tava, acho que, dois reais. Não é caro, mas foi difícil achar, porque eu trouxe mais, porque não achou. Não achou, mas tá bom demais, senhor. Mas tem mais aqui, ó. Não, não foi caro não, foi barato. Mas foi difícil achar aí, eu tenho mais. Não, não, foi beleza. Outra saco aí. Mas o jacaró visitou o jacaré, vai pra tu alinhecer, vai lá por cima. Beleza, beleza. Vamos dar uma olhada lá no jacaré. Pode ficar à vontade. Tá bom. Vamos lá, galera. Vamos ali mostrar. Pessoal, a gente tem que ajudar, porque só eles, eles sozinhos, não conseguirem. Tinha outra Dona Maria também. Não que eu comprei. Tinha outra Dona Maria também, não tinha? Não, não tinha. Era a Oríde que ela chamava aqui, que a mamãe tem o que veio pra ela ali. Ela fica com o avô do capítulo, ele me desiste, eu que botei na lista, que ela não comentou. Ah, é? Tinha outra Dona Maria, ela faleceu? Não, ela não chamava Maria, chamava Oríde. Ah, Oríde, é? Ela ficou no nome dessa mulher minha, eu sou parecido com ela quase 30 anos. Ah, não vai, que ela cortou outra vez. Então, Geraldo Luiz esteve aqui, não foi? Ah, rapaz, ela me diga ali pro povo, mas a Polícia Federal, sou utilizado com o Comandante Federal, olha pros corteiros. É isso. Tem um cara com um, tia, olha a minha estrutura aqui, rapaz. Eu tenho uma casa aqui, ela fala, ai, que eu tô indo. Aí, a coisa é uma pessoa ali, quem conhece bem ele aqui? O Chico Tavireiro, Mazão do Queixate, todos esses povos aí conhecem, o João do Navarro de Casa, no Ceará, todo mundo conheceu aqui, eu sabia toda a história. Beleza. Eu sou o cara... A gente parou ali, galera. O que é que eu sou o bicho? Não, eu fiz isso aqui porque me pediu, eu sou gerando e fazendo, tem as carteiras, olha os corteiros, tinha a placa amarela ali, caiu. E olha o que eu dei na Polícia Federal, e eu me chamei. O que o senhor fala pra quem tá ouvindo? Pode trazer, o que o senhor aceita que é doação? Ah, pode ser doação, qualquer... Pode, se eu não tiver nada, também pode vir olhar do mesmo jeito, se eu puder dar dois reais, já tá ajudando. Já tá ajudando. Já tá ajudando a papelanca, tá ajudando, o real já tá ajudando, porque eu vou juntando esse dinheiro pra me ajudar a comprar. Tá certinho. Galera, vamos mostrando aqui então pra vocês que a gente voltou aqui, aqui na Dona Maria do Jacaré aqui, e no seu Ayrton. Tão mostrando aqui pra vocês aqui, ó, tem muitas pessoas aqui hoje aqui vendo, diferente do dia que a gente veio, que só tava a gente. Mas aqui estamos satisfeitos, Dona Maria tá aqui, né Dona Maria? A gente tá falando aí, a senhora pede ajuda pra quem tá vendo o vídeo aí, pra tá ajudando vocês a estar cuidando dos jacarés. É verdade. Né, né? É. Eu prefiro pedir ajuda, porque nós estamos tudo na nossa espírita, governo, nenhuma ajuda não, então eu tô pedindo colaboração no tipo de ajuda. Aí pessoal, vocês estão vendo o vídeo aí, espero que esse vídeo alcança muitas pessoas pra estar podendo passar aqui, indo pra Corumbá, e tá ajudando mais ainda. Teve o Geraldo Luiz aqui já também, né, o pessoal falou. É verdade. E a gente tá aqui, e a gente tá aqui hoje que também, vamos mostrar aqui, obrigado Dona Maria, vou mostrar aqui pra vocês aqui, é a coisa mais linda que a gente tá vendo aqui. Olha lá, hoje eles estão pra lá, pessoal, não tão igual aquele dia, não tem sim. Ah, sim. Ah, que beleza. Que beleza. Que beleza. Vamos filmar, vamos mostrar pra quem sabe. Quem sabe. Olha lá, galera. Aí, galera, ó. Olha o tamanho desse aqui, gente. Olha o tamanho desse aqui, ó. Olha o tamanho. Olha lá, gente, olha o tamanho. Tem muito mesmo, galera, tem muito. Olha ali, ó, tá andando aqui pra cá. Galera, entra lá no YouTube, bora pro mundo. Eu já fiz um vídeo na hora que a gente tá voltando aqui, entra lá. Se inscreve lá, galera. Aí, ó. Gente, vou descer aqui e mostrar pra vocês aqui. Olha lá, ó. Os urubus lá, do ladinho, olha lá, Mara. Os urubus do ladinho. Ela vai tratar agora, gente, ó. Ela foi pegar ali, ó. A dona Maria vindo aí pra tratar, né, dona Maria? E eu vou com a senhora, viu? Betânia, me filma aqui, Betânia. Hã? Me filma aqui, Betânia. Eu vou ali. Vou com a dona Maria. Eu vou que não tem medo não. Vem, vem cá. Vem aqui, Betânia. Fica aí, fica aí. Olha aqui, boca aberta, gente, olha. Não, almoçou nada. Você quer mandar fazer arroz? Não, fica tranquila. Não, fica tranquila, fica tranquila. Pode ficar aqui em comida? E aí, gente, ó. Mas não. Não, não vai comer agora mesmo. Que tranquila, obrigado. Sai da lá, rubu. Como é que é o nome daquele pássaro lá, dona Maria? Não. Agora, voltamos a filmar aqui agora. Calma, fica aí. Toma pra dois. Estava dando comida aqui. Tive que desinstalar muita coisa no celular. Muito vídeo, muita coisa. Mostra pra vocês aqui. Vem comigo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Curte e compartilha. Bora, galera, bora. Vou mostrar pra vocês. Sou praticamente um crocodilo dandy. E quem for vir em Corumbá, pessoal, vai passar aqui pela essa ponte. Mostra a ponte lá. Filma lá. Mostra a ponte. Que vai estar esses jacarés aqui. Aí, traga. Aí, galera. Meu celular deu uma paninha aqui, mas a gente tá aqui do ladinho do jacaré. Eu tô praticamente aqui, ó. Ó, o bicho tá vindo, gente. Tem que ter respeito. A gente tem que ter respeito pelo bicho. Aí, ó. Olha o tamanho deles, gente. Acabou de tratar aqui um pouco ali, ó. Olha o tamanho. Olha o tamanho, gente. Pra lá tem um monte. Isso é tudo aqui. Eu tô aqui. Eu sou praticamente um crocodilo dandy, gente. Crocodilo dandy. Te pegando. E não tô com medo, não. Tô chegando perto. Tô chegando perto. Lá tá lá. Lá tá lá. Vem. Lá tá lá. Você morreu, gente. Você tem medo, não? Vem, vem, vem. Você tem medo, não? Vem. Olha aqui pra mim. Vem. Você não tem medo, não, rapaz? Vem, Lá tá lá. Vem, vem, vem. Bora, bora, bora. Vem, tô mesmo. Vem. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esses aqui são mais nervosos. Fica pra lá, filho. Fica pra lá. Vai, filho. Vem, Tatalé. Tem que ter respeito pelo animal, galera. Respeito. Vem, Tatalé. Eu tô aqui. Já chutei a mão da mãe. Acabou caber, gente. Chega de areia. Olha lá, ó. Olha o chão. É uma corrida, gente. Acabou a gente aqui. Vem, Tatalé. Vem, vem, vem. 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 Vem, Tatalé. Vem, Tatalé. Vem, 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 vem. Vem me tomar. Vem me tomar, Tatalé. Vem. 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 Eu tô praticamente, galera. Um metro, o jacaré. Tatalé. Vem, 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 vem. Vem me tomar. Vem me tomar. Vem, tem meu bem. Vai, grande. Você tá doido. Vai me tomar, Tatalé. Vem, vem, vem. Vem. Olha pra mim, Tatalé. Olha, olha. Tá tudo aí. A mão da mãe. Vem, você me tomar. Olha o tamanho daquele tuiuiu. Grande, hein? Grande. Eu nunca tinha visto. Aham. Eu vou ficar aqui em cima. Cuidado que tem os jacaré bebê aí, viu, Cauã? Pronto, garoto. Tio, mano? Uhum. Mano, é o jacaré vivo. Tio, jacaré. Tio, tio, tio. Cauã, sai daqui. Cauã. 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 Esse tá sem uma pata, ó. Esse tá sem uma pata. Tá sem uma pata esse aqui. Não tá dando pra me filmar mais pra vocês. Meu celular aqui super aqueceu aqui. Não tá dando certo. Mas esse aí, vamos filmar aqui o Más que deu aqui. Mostra pra vocês. Segura aqui pra você. Esse aqui perdeu uma patinha, né? É. É. Galera, ó. Tamo filmando aqui, mostrando pra vocês aqui, ó. Aqui, ó. Pertinho. Pertinho, danadinho. Esse aqui, ele tá sem uma pata. E nós tamo filmando pertinho aqui pra vocês. Mostra pra vocês aqui, ó. Medo que é uma palavra que não existe, galera. Não existe. Mas tem que ter respeito pelo animal. Olha lá, ó. Tem muito, tem muito. Curte, compartilhe. Se inscreva aí no canal. Ajude o Dom Amarie aqui. Se você for pra Corumbá, passar aqui. Dê alguma ajuda pra ela aqui. Pra ela estar ajudando a tratar dos animais aqui. Traga uma mochila, pelante. Tamo junto, galera. Curte, compartilha. A gente indo embora aqui. A gente pegou e viu. Até parei o carro ali e a gente viu isso aqui, ó. Muito triste, galera. Muito triste mesmo, ó. Bichinho. Isso aqui é... O pessoal anda muito rápido, né? Morto aqui, mas... Vambora. Olha, gente. Quer ver que volta aqui? Olha as velhas. Olha isso. Olha, você for lá. Olha lá. Vai lá. Nossa, que lindo. Será que vai dar pra ver? Tá. Vai dar pra ver. Obrigada. Obrigada, meu Deus. Tchau, Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Foi muito bom. Olha que hidratica, a próxima água. Tão de água, gente. Tchau, Mato Grosso. 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 Tchau, Mato Grosso.